Oi, gente linda! Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Achadinhas da Zebulinha. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas! Faz bastante tempo que eu não faço vídeo de comprinhas. Ao longo dos meses, fui fazendo algumas comprinhas, caindo os achadinhos. Inclusive, vou deixar na descrição do vídeo o link desses vídeos que eu gravei, desses achadinhos, e fiz essas comprinhas. E agora eu vou mostrar para vocês. Espero que vocês curtam bastante. Indique aí para os amigos e vamos lá! Ah, se gostar, não esquece de deixar o like, tá bom? Tem bastante tempo que eu não faço vídeo de comprinhas, né? E aí eu fui acumulando, né? Uma comprinha aqui, outra ali. E aí tem comprinhas aqui do Amigão, da Tubarão, da Utilicasa, da Magazine. E aí agora eu vou mostrar para vocês um detalhe. Teve comprinha da Beowart, da papelaria Tides e da Loja G também. Essa garrafa térmica maravilhosa! A minha rosa eu dei para minha mãe, aí eu estava só com a pequenininha. Aí eu trouxe essa aqui. Uma das coisas que eu amei nesse vídeo de comprinhas foi essa garrafa aqui, gente, da Wolfen, que eu trouxe lá da Beowart de Vingar e Geral. E ela estava R$ 49,99. Já faz um tempo que eu estou querendo uma dessas. E consegui trazer. Eu espero que ela aqueça bem, né? Porque eu tenho aquela pequena da Sorrela. Nossa, ela conserva bem, mantém o café quentinho, a água que você colocar ali. Também eu só coloco coisa quente. Ela mantém por muito tempo. Porque às vezes, você quer fazer um pouquinho mais de café, tem mais alguém em casa, tem visita. E a outra é muito pequenininha, e é que você já faz, né? De mantre. E eu amei. Lá da Tubarão, eu trouxe seca salada, 3 litros, né? Da Maxi Home. Essa garrafa é maravilhosa. É uma garrafa térmica que eu amei. Olha esse tom de verde, que maravilhoso. E ela vem de uma caneta. Olha, a tampa já é uma caneta, né? Para você se servir. E caso você queira beber na própria garrafa, você aperta e já toma a sua bebida aqui mesmo. Eu achei bem interessante. Eu trouxe. Ela é de alumínio e térmica. De lá também, eu trouxe esse tirapelo, que ele é lavável. Você lava e ele continua, e continua utilizando, né? Aquilo da fita que você tira e... descarta, né? Olha, eu venho fechado aqui, olha. Faz assim, faz assim. Estiliza. Depois lava o ar. Bem interessante, né? Do amigão, eu trouxe essas capas de cadeiras maravilhosas. As capas, eu até mostrei para vocês. Olha, são lindas, né? Maravilhosas. Trouxe esse escorredor, né? Tipo uma peneira. Você pode lavar frutas aqui, lavar legumes, escorrer também. É bem multiuso, né? Para fritura também, ele é ótimo. Estava num preço bom também, R$12,99. Filme de PVC, estava bem baratinho também, R$3,49. A indicação da Dani, que foi esse produto para sobrancelha, sobrancelha, é um gel. Aí ele vem com a escovinha, né? Para você pentear. E o gel para sobrancelha. Assim que eu usar, eu vou compartilhar aí com vocês. E olha essa faca, gente. É da Fato. Essa foi lá do amigão. A Dani comprou um e eu também, porque ela é toda em um. E foi R$14,99, gente. Muito barato. Pelo que é, né? Pelo material que é. E a Fato é uma marca boa. Eu tenho essa e tenho uma branca também da Fato. Essa aqui tem outros tamanhos, que depois virão, né? Essa é a branca da Fato também. Ela é maravilhosa. Tem branca e preta. Eu tinha trazido a branca. E agora eu trouxe essa e a Inox. Gente, que maravilhosa essa Fato. Linda, né? Eu amei. Depois eu vou trazer os outros tamanhos. Lá da Unchilicados eu trouxe essa forma de coração. Coisa mais linda, né? Que foi R$9,99 também. Precinho bom. Eu aproveitei. Por fim, não menos importante, eu trouxe essa garrafa. É tipo um mini lipidificador, né? E ela vai encontrar no USB. Ela tem a entrada USB. Ela vem com cabo. Ela vem com cabo para você carregar. Linda essa lilás, né? Aqui é para quando você bater alguma fruta, né? Que você tenha bagaço, você coar. Tô vendo? É tipo uma peneirinha para coar. A tampa veda bem. Ela tem uma vedação boa. E aí, aqui você abre. Vamos ver se funciona. Né? Assim, para bater uma fruta mais dura. Ou até mesmo banana. Vou testar e falo para vocês. Se vale a pena. E ela também foi R$29,90. Na papelaria Tides, eu trouxe essa prateleira multi-usa, gente. Olha que maravilhosa. Dá para você usar no banheiro, utilizando produtos. Dá para você usar na cozinha, na área. Eu achei bem interessante. Ela é firme, não é molenga, não. Eu vou montar e já mostro para vocês. E ela foi R$14,99. E ela foi R$14,99. Ela é toda de encaixe. Está tudo encaixada. Maravilhosa, né? E ela é bem firme. Dá para colocar coisas aqui em cima. Embaixo. Multi-uso. E eu amei. Achei bem útil. E bem firme, né? Aí ela tinha branca e tinha preta. Eu gostei mais da branca. Comprei também esse mini processador manual lá na loja G. Inclusive, todos os links dos vídeos tem lá no YouTube para vocês assistirem. Tá bom? Esse aqui é um produto que eu não fico sem, gente. É um triturador manual. Esse aqui é só do triturador alho. Então, essas foram minhas comprinhas ao longo aí desse tempo que eu fiquei sem postar vídeo de comprinhas. Vou encerrando o vídeo por aqui. Vocês sabem que já tem algum tempo que eu decidi fazer vídeos menores porque fica melhor de assistir, né? Um vídeo curtinho dá para assistir rapidinho. Quando ele é mais longo, aí requer mais tempo. Então, eu decidi fazer vídeos menores. Se vocês gostaram das comprinhas e quiserem que eu mostre experimentando, usando as comprinhas, deixa aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo. Tá bom? Beijos. Que Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.